Boas pessoal, daqui quem fala é o MegaGamer e sejam vindos a mais um episódio de divulgando canais pessoal E desta vez aqui estamos para mais um vídeo de divulgando canais pessoal E o primeiro canal que nós temos é o Cidark Eu vou deixar todos aí na descrição para vocês se inscreverem, ok? Está aqui logo Ajudem a ele a chegar aos 20 inscritos porque ele faz vídeos de gameplays É um canal de gameplays Então inscrevam-se no canal dele, ajudem a escolher aos 20 inscritos e bora para o próximo canal Bom pessoal, o próximo canal que nós temos é a Bia2310 Games Ela também faz vídeos de Minecraft Pois faz vídeos de Minecraft Até feras Vídeos feras Depois Depois Então inscrevam-se no canal dela, ajudem-lhe a chegar aos 50 inscritos porque ela tem metade do que eu vos estou a pedir Então é isso pessoal, bora para o próximo canal Bom pessoal Este aqui é o último canal, então bora lá É o Gabriel Gamer, ele é um grande amigo meu Ele é muito fiel ao meu canal Ele é muito fiel ao meu canal Draft Intros Surteios Ah E tudo mais né Pois Então é isso pessoal Se vocês gostaram deixem seu like E inscrevam-se no canal quem ainda não é inscrito Ativem o sininho para não perder nenhum vídeo E é isso pessoal Falou, falou e... Tchau